Música 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 Oh, diz o flag Cata seu punido o segredo Cê pôs na traguia Cama o que fazer Que ele pôde o sapato Desgraçado Encantado e dá o cubo carga Abô mesmo sabia Aranja, mulher, canara Sustenta, mulher, que tudo Abô mesmo sabia Aranja, mulher, canara Sustenta, mulher, que tudo Música 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 Música